Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Eu me chamo Cláudia Perondi, sou líder empreendedora da Tapoer, do Distrito Diamantes, da Distribuição Inspiração de Cascavel. Então, hoje eu vim aqui para lançar uma promoção para as minhas clientes, né? Os meus clientes de compra de Tapoer. Então, os clientes que adquirirem Tapoer de hoje, desta data, até o Dia das Mães, vai ganhar um super presentinho aí, ó. Adquirindo, você já vai ganhar uma peça, que é uma Basic Line, tá? Com divisórias, ou um saleirinho, opa, ou um saleirinho, tá? Dependendo como que está o nosso estoque, tá certo? Então, o cliente que adquirir Tapoer de hoje até o Dia das Mães, vai já de cara levar uma peça pra casa. Gostaram? Então, e também, daí, eu vou me arrumar a camiseta. Ai, brincadeira! E também, você vai concorrer a um sorteio, né? Se você é um cliente do sexo masculino, você vai concorrer a esta linda colônia chamada Deep, né? Colônia masculina, Ocean Deep, tá? E se você for a cliente do sexo feminino, você vai concorrer ao sorteio desta colônia Rio. Lembrando que são fragrâncias colônias da Nutrimetics, tá? É uma marca aí de cosméticos e de perfumaria da Tapoer, tá? Joia! Fragrâncias muito boas, por sinal, tá? É uma marca importada da Austrália, então, é muito boa a qualidade. Tá legal? Já falando de Nutrimetics, aproveite também, você pode fazer a sua compra de Nutrimetics. Temos toda a linha aí de cosméticos, né? De maquiagens, né? Toda a linha aí de maquiagens pra você. Nutrimetics, como eu já falei, uma qualidade, né? Uma marca muito boa, né? Produtos com qualidade, com vitamina E, certo? Então, é isso aí. Nutrimetics, né? Que nós temos aqui na vitrine, aqui atrás, né? Mostrar rapidinho pra vocês. Muitos lançamentos, né? Promoções aí, ó. Maquiagens, né? Batons, cores lindas, perfumes, tanto pra mulheres como pra homens, tá? Então, faça seu pedido, venha ver, venha conferir o que nós temos, né? A vitrine 4 está maravilhosa, com ótimas opções de presente para as mamães também, certo? Kits lindos aí pra você agradar a sua mamãe, tá legal? Então, não perca tempo, não deixe para ver o seu presente na última hora, tá bom? Chama nós aí pelo zap, pelo face, que a gente posta pra vocês as opções de presente, que, aliás, são muitas, né? E a gente já reserva e até pode fazer a entrega pra você. Tá legal? Não esqueça das promoções, adquirindo o tapoer, então, a partir de hoje, até o dia das mães, você, de cara, já vai levar uma peça para a sua casa. Tapoer é investimento, lembre disso, né? E já vai estar participando também de um sorteio aí, de um perfume aí pra você. Tá legal? Então, chama nós, não perca tempo, né? Venha adquirir suas peças aí da tapoer. Temos várias promoções. Temos a vitrine 4 online também, que vamos disponibilizar pra você. Tá legal? Venha, participe, nos chame. Estamos aqui te esperando, tá joia? Um beijo pra todos no coração. Até mais!